E esse assunto, outro assunto que chamou bastante atenção, foi que uns meses atrás você falou no início que nós estávamos conversando sobre a questão que tu veio aqui pra São Paulo e aí fechou com o empresário, acabou tu... Meio que os caras te passaram a rasteira, velho. Explica essa história como é que foi. Foi que eu nunca tinha vindo de São Paulo. Aí nós ficou doidos, né? O cara veio atrás de nós e falou que já estava certo, as carras de show e tal. Aí, beleza, agora nós vai, você tem que comprar uma passagem. Ele comprou uma passagem, aí pegou já com uns 4 dias pra viajar, ele pegou e comprou umas passagem, ó. Ele comprou umas passagem e nós vamos embora. Aí o Rod tinha até dito, macho, é melhor cancelar essas datas e nós doidos. Aí o Irlandinho doido pra vir pra São Paulo, né? Aí foi até a agenda nossa de abril, foi boa. Aí nós meteu também a agenda, botou São Paulo lá também, a agenda lá em cima, ó. Eu sei como é que é. Aí nós veio, chegou aí. Aí o cara botou nós lá no hotel. Ó, não foi no hostel, né? Chegou lá, era... Nós todos num quarto só. Quantas pessoas, velho? Foi quando? 9. 9 pessoas num quarto só. Ah, porra, velho. Então meio que você sou enganado, né, velho? Nós chegou lá, 9 pessoas num quarto só. Eu digo, rapaz, vai dar certo isso. E daí o cara sumiu, mas o cara só aparecia à noite. O contratante, ó. Nós ligávamos pra ele e ele não atendia. Ele só aparecia à noite. Rapaz, esse cara é mocego. Só anda à noite. É lanterna. Aí nós foi pra primeira carro de show lá, não tinha ninguém, ó. Não tinha ninguém. Aí nós nem tocou. Aí nós foi pra outro. A gente chegou lá, tinha um público bom. E daí foi nessa caminhada, mano. O cara só aparecia à noite. Quando nós vinha da festa, pronto. De dia, nós não conseguia falar com ele. E o cara lá do hotel falou que ele não tinha pago nada ainda. E a alimentação, o Laninho ligava pra ele e ele falava, não, tu paga aí e depois não acerta. E nada de acertar. Nada. Nossa alimentação, nem nada, nem hotel. Aí nós chegou num show, nós bateu na porta do hotel. O hotel disse, não, não vai entrar não. Nós passou quase uma hora lá, mano. Fora lá. O hotel falou que ele não tinha pago nada. E aí nós ficou tudo fora. Você é doido, velho. Rapaz, foi aí que... Não te bateu uma tristeza assim, não? Foi, mano. E o cara, rapaz, que safadeza, mano. Aí daí, não. Aí nós foi e pagou o hotel. Você é doido demais. Ah, só que na curta da banda tem um dinheiro ainda, ó. Mas já pensou, pô, o cara, tipo, sair da Paraíba, velho, pra dizer de São Paulo, do fim de mundo, velho. Rapaz, se você vencer o dinheiro, nós tínhamos ficado fora, né? Fazer o quê? Ia dormir na rua, velho. Ia dormir na rua. Caramba, safadeza da porra, velho. Aí nós pagamos o hotel e nós ficou. Aí também nós quisemos mais nem conversa com ele, ó. Sabe o que é também, pô? Que muitas vezes, não julgando todos os produtores de eventos, sabe? Mas os caras, tipo, quer trazer uma banda do Nordeste lá pra cá. Por mais que a banda tenha nome lá, mas chega aqui querendo ou não, você tem que investir em uma mídia, velho. Tem que, é, tem que ter uma mídia. Tem que ter uma mídia, tem que ter uma divulgação. Hoje o essencial é a mídia. E aí os caras meio que não querem investir, querem levar, tipo, as coisas nos petos, pô. Não faz um cartaz, não coloca na rua pra galera ver, não sabe de nada, velho. Aí fica complicado, né? Desse jeito, desse jeito. Você é doido, mas aí fizeram uma... E pra vocês ir embora, velho? Como é que foi? As passagens estavam compradas. E ainda só... Ainda bem que ele tinha comprado as passagens, né? Aí, beleza, né? Nós fomos embora quando foi esses dias. O cara que vendeu as passagens aí, ele tinha... Tipo, ele não tinha pago as passagens. Ele não pagou as passagens também. Aí o cara foi, parece que até mandado embora o cara lá da empresa da... Isso aí é doido. Dá lá, tá? Foi. O cara contou pra nós. Consideração, né, velho? Para eles terem consideração por eles, acabou se ferrando. E daí, mano? Voltando na história, né? Da música. A música desse papo doido aí, nós tá caminhando aí. Isso aí é doido. E os projetos aqui que estão por vir, os feats? Tá pra vir aí, as coisas boas aí. Tá pra vir aí, as coisas boas aí.